Mais de 69 milhões de brasileiros não tomaram a primeira dose de reforço contra a Covid-19. O Ministério da Saúde alerta sobre a importância da dose extra da vacina. Glauco de Queiroz conta pra gente. Oi Glauco, bom dia. Olá Renata, bom dia pra você e bom dia a todos. É isso mesmo, né? De acordo com o Ministério da Saúde, o reforço vacinal, ele aumenta em mais de 5 vezes a proteção contra casos graves e mortes pela Covid-19. No caso da primeira dose de reforço, ela é recomendada para quem tem mais de 12 anos de idade. Ela deve ser aplicada 4 meses após a segunda dose ou a dose única. Já a segunda dose de reforço, no momento, ela é indicada para pessoas com mais de 40 anos de idade e profissionais de saúde. As vacinas recomendadas para as doses de reforço são a da Pfizer, a AstraZeneca ou a Janssen, que podem ser utilizadas para pessoas com 18 anos ou mais. Para os adolescentes entre 12 e 17 anos, é utilizada, é recomendada a Pfizer ou a Coronavac. As vacinas estão disponíveis em mais de 48 mil postos de vacinação em todo o Brasil. Renata. Tá certo Glauco, muito obrigada pelas suas informações.